Bom, eu quero te fazer a seguinte analogia, tá? Você deve olhar Bitcoin, você deve olhar Dropshipping, você deve olhar grandes oportunidades que talvez seus amigos, talvez conhecidos seus ganharam dinheiro no passado. Você deve olhar elas e falar, caramba, velho, eu poderia ter aproveitado essa oportunidade e seria maravilhoso, mudaria minha vida, né? Eu poderia estar na França aqui agora, poderia estar comprando a casa dos meus sonhos. Mas, infelizmente, você não pegou essa oportunidade. E, cara, vamos ser sinceros, não tem problema nenhum. Todo dia aparecem novas oportunidades, todo mês aparecem muitas coisas boas e todo ano aparecem coisas sensacionais que se você souber aproveitar elas, você pode pegar um Flow igual um Bitcoin, igual um Dropshipping, igual N outros negócios que já apareceram desde que a internet começou. O ponto é o seguinte, tá? O ponto é o seguinte, você só não pega essas oportunidades hoje porque você está focado nelas do passado. Então, eu vejo muita gente hoje me perguntando, Tomé, como é que eu faço Dropshipping, etc? Sabendo que, se eu quiser fazer Drop, eu consigo ir lá, criar uma loja de Drop e ganhar muita grana com ela. Porém, o meu jogo é completamente outro hoje. A gente está montando operações de e-commerce, marketplace, com uma estrutura completamente automatizada. E eu estou fazendo isso porque eu já vi amigos meus lá nos Estados Unidos ficando multimilionários com isso. A gente criou uma operação que faturou meio milhão, oito meses, 400% em cima do capital investido. Resultados como esse são extremamente replicáveis. E é isso que eu vou mostrar para você aqui no vídeo de hoje. A ideia é te mostrar como que você pode efetivamente criar uma operação de marketplace como iniciante dentro da Amazon utilizando uma estratégia completamente avassaladora. Ninguém aqui no mercado ensina isso. Tem pessoas que podem até cobrar cinco, dez mil reais para poder montar um curso, um produto e te ensinar. Eu vou te ensinar de forma 100% gratuita. Por isso eu preciso que você fique aqui até o final. Deixa o curtir aqui no vídeo para motivar a gente a postar mais conteúdos como esse. E bom, pega um caderno, pega uma água e vamos para a tela do meu computador. Porque a gente vai mudar o rumo do que você conhece hoje. E se você aplicar, obviamente, a gente vai mudar a sua vida também. O que a gente vai fazer hoje é te dar um guia de como é que você cria uma operação dentro da Amazon. Exatamente nessa página que vocês estão vendo aqui. E eu vou te mostrar como é que você consegue criar essa operação, cara, sem precisar de demandar um investimento gigante, sem precisar também de rodar tráfego, marketing, publicidade, nem nada do tipo. E também vou te dar exatamente onde você vai encontrar fornecedores para poder vender produtos de forma extremamente automatizada dentro dessa operação. Operação essa que, cara, a gente já fez mais de 11 vezes hoje. e plano para 2024 é até junho a gente ter pelo menos 50 operações rodando. E a gente está multiplicando tantas operações por conta de parcerias e sociedades que a gente vem montando nesses últimos tempos. A gente montou um projeto que, basicamente, eu replico esse projeto e essa operação para você e a gente coloca ela rodando e hoje já são vários e vários parceiros pelo Brasil e pelo mundo. Bom, como que a gente faz isso hoje? Qual que é o processo base que a gente utiliza para poder criar qualquer operação de Amazon e fazer ela ser extremamente lucrativa? Ponto é o seguinte, o ponto é o seguinte, se você entender exatamente, cara, as nuances que fazem uma operação funcionar, a realidade é essa, você não precisa focar em muita coisa. A grande realidade é essa. Muita gente olha e fala, caramba, o cara está fazendo alguma coisa muito mirabolante, etc., mas na realidade não. Na realidade é bem mais simples, inclusive, do que parece. O foco principal é o seguinte, pessoal, a gente tem a estrutura da operação. Dentro da estrutura eu tenho parte contábil, que é o CNPJ, eu tenho a parte logística, eu tenho a parte produtos e eu tenho a parte final, que é estratégia. Essa daqui é a estrutura. Depois da estrutura, eu tenho a rampagem. Dentro da rampagem, eu tenho somente a estratégia. E a gente pode colocar aqui o processo também, que é o processo de rampagem. E depois da rampagem, eu tenho a escala, e aí é simplesmente a estratégia de escala. Então, a gente tem ao todo aqui sete etapas para poder fazer uma loja dar muito certo. E dentro, obviamente, de cada uma dessas etapas, a gente vai ilustrar elas aqui para vocês hoje. Bom, quando eu falo de contábil, primeira etapa é, basicamente, eu abrir meu CNPJ. Tá? Eu abro meu CNPJ e aí a recomendação que eu tenho para vocês é, cara, CNPJ, você vai abrir em São Paulo, abrir em São Paulo e abrir com a Northlog. O que é a Northlog? Galera, a Northlog é basicamente o terceiro link que está aqui na descrição. Eles são um prep center, tá? Então, eles preparam um produto para vocês. Só você clicar aqui em entrar em contato pelo site da Northlog que eles vão te ajudar e passar exatamente, cara, toda a estrutura para você poder montar uma operação com o endereço deles lá em São Paulo. Então, eles simplesmente vão te dar um endereço lá em São Paulo, te dar uma parte do galpão para você poder abrir a sua empresa. E aí, eu recomendo você abrir com eles porque, cara, o endereço fiscal em São Paulo hoje é muito chato de conseguir, principalmente se você quiser em uma área de São Paulo que, cara, a Amazon busque o produto, etc. Então, recomendo abrir com a Northlog. Tá? parte do CNPJ fechada, você vai abrir sua conta na Amazon. E aí, o link também está aqui na descrição. Eu já ensinei vocês a abrirem, tá? Vocês vão botar algumas informações ali, que é RG, comprovante de endereço, comprovante do seu CNPJ, vai colocar ali o nome da sua loja, enfim, abrir conta padrão. Fez a abertura da sua conta, você vai ter duas opções logísticas para poder explorar, que é o FBA e o DBA. Cara, o FBA da Amazon, ele é basicamente a Amazon toca a sua logística e preparação. O DBA é você toca a sua preparação, a Amazon toca a sua logística. Então, a ideia aqui é o quê? Cara, FBA e a Amazon fazem tudo para você. Só vai botar uma caixa com 500 produtos lá dentro, vai colar a etiqueta da Amazon nesses produtos, eles vão mandar para o galpão da Amazon, vão armazenar o produto no estoque deles, vão lidar com toda a logística, toda a estrutura para você. Esse é o modelo de FBA. O DBA é um pouco diferente. No DBA você vai basicamente entregar os produtos para o entregador da Amazon, porém, são produtos na unidade e você tem que tocar a preparação. Então, você tem que empacotar o produto, você pegou, por exemplo, você vendeu isso aqui, você tem que botar o produto numa embalagem legal, botar a etiqueta da Amazon, vão botar o endereço do cliente, enfim, é bem mais trabalhoso. Ponto é, North Log resolve esses dois problemas. A North hoje, nosso parceiro, ele é basicamente um prep center também, então eles preparam todos os seus produtos. Você não tem que lidar efetivamente com a preparação, só chama a galera da North, eles vão preparar os produtos para você, toda vez que você vender e, cara, logística está 100% delegada, está 100% matada essa guerra da logística, tá? E aí a gente vai para os produtos e para a estratégia. Por quê? Se eu já tenho o meu contábil redondo, eu tenho uma empresa, tenho uma conta na Amazon, eu tenho uma parceria que vai lidar com a minha logística, cara, basicamente, eu preciso comprar produtos e ter uma estratégia para vender eles, correto? Bom, basicamente, é o que a gente vai trabalhar aqui agora. Bom, o processo que a gente utiliza hoje para poder encontrar produtos, tá? Pessoal, varia muito de quanto vocês vão investir nessa primeira compra. Por quê? Eu posso botar mil reais e aí tem fornecedores que vão te vender mil reais. Eu posso botar dez mil e, cara, tem importadoras que vão importar dez mil, por exemplo. Eu posso botar cem mil e aí eu vou começar a comprar um monte de caixa fechada, várias caixas fechadas. Então, nuance de produto aqui tem primeiro investimento e o segundo ponto além do investimento que, cara, vocês têm que considerar aqui, falando de estrutura logística, é o ponto de, cara, basicamente, demanda dos produtos, tá? E aí, para trabalhar uma estratégia onde, beleza, eu posso botar mil reais, eu posso botar dez mil, eu posso botar cem mil, o que eu recomendo é, cara, tenta sempre dividir por cinco, por dez ou por vinte e cinco, tá? Em que sentido? Se eu estou botando mil reais, eu vou gastar duzentos reais por produto. Por quê? Eu fiz uma divisão por cinco, tá? Se eu tiver dez mil reais, por exemplo, cara, não vale a pena eu comprar dois mil por produto. Eu posso comprar mil reais por produto. Então, eu vou botar mil reais por produto dividido divisão por dez, tá? Se eu tiver, cara, vinte mil, por exemplo, pô, eu posso começar botando dois mil por produto? Posso, mas pode valer muito mais a pena eu dividir por vinte e cinco, botar coisa de setecentos e cinquenta reais por produto, por exemplo. Então, o que eu quero trazer para vocês é, cara, não coloca todos os ovos numa cesta só, não compra tudo do mesmo produto, que muitas vezes pode dar errado e o ponto mais importante aqui é vocês entenderem esse lado da divisão mesmo, né? Que é, cara, se eu botar vinte e cinco mil, por exemplo, eu posso comprar, cara, setecentos reais de cada produto, de cada produto e testar vinte e cinco produtos, tá? Então, o que vocês precisam entender é, primeira coisa, quanto maior o capital, mais variáveis de produto eu vou comprar. Grande erro que a galera comete, o cara tem mais grana, ele compra mais unidades de produto, tá? e o problema é que, cara, se eu usar a regra de mais capital, mais volume, eu posso correr um risco muito grande de ficar com o estoque parado, né? Então, muita gente fala, Tomé, quero começar com um milhão em Amazon, vamos comprar aí, velho, cem mil produtos aí do que está vendendo bem. E eu não recomendo, tá? Porque o ponto é que, se você quiser comprar cem mil produtos que estão vendendo bem, beleza, você pode até comprar, mas a chance de travar o estoque no meio do caminho, a chance de chegar um cara e vender mais barato que você, ela é muito grande. Então, o que a gente recomenda sempre é, cara, mais capital, mais variáveis, né? Então, eu vou comprar mais variável de produto e não necessariamente mais volume de produto em primeira instância, tá? Lembrando que a gente está falando da estrutura e não necessariamente da parte de rampagem e escala que eu vou trazer para vocês aqui ainda. Bom, entendendo isso, tá? Entendendo isso, a gente vai para a estratégia. E, cara, qual que é a base da estratégia que a gente tem hoje? Hoje a gente tem uma estratégia inicial para rampar as lojas que eu chamo de buy box, tá? O que é a estratégia de buy box? Basicamente, eu tenho aqui vários produtos dentro da Amazon, todo produto dentro da Amazon, ele tem uma janelinha de compra, tá? Então, eu tenho aqui basicamente, vamos pegar um outro produto aqui, ó. Eu tenho aqui, vamos pegar um produto que vende bem, ventilador, cara, ventilador agora está vendendo muito bem. Bom, pegar aqui esse ventilador, por exemplo, da Arno Extreme, tá? Cara, a Arno Extreme, eles têm basicamente aqui uma marca de ventiladores, ok? e eles estão vendendo aqui a R$239, tá? Quem está na listagem da Arno Extreme hoje é a Amazon, quem está ganhando a listagem. A buy box é essa janelinha de compra aqui na direita e aí nela eu consigo ver enviado por Amazon, vendido por Amazon, ou seja, toda vez que estiver enviado por Amazon é porque eles estão usando a logística de IBA, quem está lidando com envio, na realidade é FBA, quem está lidando com envio é a Amazon, tá? Então, qualquer vendedor que estiver enviado por Amazon, não é porque a Amazon está na listagem, é porque a logística da Amazon está na listagem. Agora, toda vez que eu vier aqui e tiver um outro vendedor, vendido por Sync Outlet, vendido por iByte, vendido por LMC Shop, Megatech Brasil, é porque é um novo vendedor dentro dessa mesma listagem, tá? E aí a estratégia que a gente utiliza hoje é o quê? Cara, basicamente eu não gasto em tráfego porque a Amazon tem listagens ranqueadas, tá? Eles têm listagens ranqueadas, igual essa que eu te mostrei aqui. Essas listagens ranqueadas, eu tenho a opção de entrar nelas para tentar conseguir a venda, ou seja, eu vou entrar nelas para poder conseguir uma licitação a divulgação da Amazon basicamente, cara, eu conseguir a divulgação vai vender o produto, tá? E aí a grande estratégia é como é que você ganha o buy box na grande maioria das vezes, tá? Estratégia de rampagem de loja e de estrutura inicial de loja é 90% buy box, tá? Por quê? Você precisa das primeiras avaliações na loja, você precisa que ela ranqueie, ou seja, que as pessoas comprem nela, olhem e falem, caraca, cara, loja interessante e você precisa ranquear com avaliação, né? Então você precisa que as pessoas estejam avaliando e falando bem da sua loja para a Amazon confiar em você e aí você começar a ganhar mais escala. E aí aqui a gente tem um exemplo muito claro disso, né? Se eu pego aqui as outras nove ofertas, vamos ver aqui, LMC Shop, ó, LMC Shop está sem avaliações por enquanto. Vocês vão ver que, cara, ele deve ter muito produto listado ou tanto de produto, mas ele não está vendendo muito, tá? Por quê? Porque grande são as chances de a Amazon não estar dando listagem para ele. Lado bom aqui, cara, eu posso abrir uma loja e sondar vários produtos aqui em cima dessa loja. Então a LMC Shop, ó, está vendendo esse produto aqui. Aqui dentro, ó, tem essa V Shop Online, vamos clicar aqui e ver o que a V Shop Online está vendendo. Ó, eles já têm mais avaliação positiva, aí eles vendem WAP, Silencioso, Mala de Viagem, JBL, enfim, aqui a gente tem várias ideias de produto. Bom, entendendo aqui o que que cada loja está se listando, né, então onde essas lojas estão na listagem, a gente vai para um cenário muito legal agora, que é o cenário de encontrar fornecedores. E aí, cara, o site que a gente utiliza hoje para poder encontrar fornecedores, lembrando que tem vários, fornecedoresdeconfiança.com.br, tá? Aqui vocês vão conseguir encontrar muito fornecedor diferente, desde fornecedor de relógio, até fornecedor de revenda Apple, até fornecedor de, cara, eletrônicos. Eu recomendo eletrônicos de primeira mão, porque aqui, ó, você tem dropshipping de eletrônicos da Hayamax, por exemplo, Pirra Informática, Mercury Shop, enfim, eu recomendo também vocês olharem maquiagens, tá? Maquiagens, cara, vende muito na Amazon e aí tem alguns fornecedores de maquiagem e aí, cara, basicamente o que você precisa fazer aqui é chamar esses caras, né? Então, todo fornecedor, você consegue clicar aqui, chamar o cara, né? Elegância e moda, por exemplo, posso vir aqui e chamar eles, ó, tem WhatsApp, website, etc. E a gente utiliza esse site para poder encontrar fornecedores. Outra opção que vocês podem fazer também, cara, pesquisa em Google, né? Eu, eu falo que muita gente subestima o Google porque a real é, beleza, eu posso, cara, te mandar um banco de dados de fornecedores hoje, mas se você não souber pesquisar no Google, chances são desse banco de dados daqui a um mês está desatualizado, né? E aí, por exemplo, se eu pego aqui, ó, cara, mala de viagem Multimax está vendendo, beleza, vamos pegar essa mala de viagem aqui, o que eu vou fazer? Mala de viagem Multimax, atacado, vou jogar isso aqui no Google, cara, achei a Multimax aqui já, beleza, agora eu tenho que achar um contato deles de venda no atacado, ou eu tenho que achar algum fornecedor de mala, porque a gente entendeu que mala está vendendo bem, e aí, cara, começa, Mega Atacado, Santino, Santino está vendendo mala no atacado, está vendo? Aqui, mala de bordo, quantidades, aqui, eles já estão vendendo, 50 malas roxas, 139 reais cada, enfim, é, realmente é pesquisa, tá, realmente é pesquisa, eu recomendo tentar sempre encontrar fornecedores de São Paulo, que aí você consegue fazer uma negociação com eles para entregar direto na North Log, e a North Log, enfim, né, consegue te, te ajudar nessa parte da entrega, mas a estratégia base é eu utilizar o Buy Box para poder fazer as primeiras vendas dentro da Amazon, tá, entende isso, vi que, cara, está redondo, eu vou para a etapa de rampagem, tá, e a etapa de rampagem é o quê? Cara, eu vou colocar 5 produtos no Buy Box, com pelo menos 10% de margem de lucro, e eu vou pegar aqui pelo menos, tá, pelo menos 10 avaliações, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas 10 avaliações vão ser normalmente sem vendas dos produtos que eu comprei, tá, e aí, cara, depois que a minha loja está rampada, ou seja, depois que ela já tem as primeiras avaliações, a Amazon já não vê ela com um novo vendedor, aí eu vou na etapa de escala, que é basicamente o quê? Cara, etapa de escala é, eu vou pegar os produtos vendidos nos últimos 7 dias, vou multiplicar por 4, ou seja, multiplicar por 4, e fazer uma compra, tá, então qual que é a lógica da escala aqui quando a gente fala da nossa estratégia de Buy Box em específico, tá, tem várias, se eu fosse falar todas ia ficar uma hora aqui com vocês, mas cara, a estratégia de Buy Box hoje específica é, eu simplesmente pegar aqui os produtos que estão vendendo, multiplicar eles por 4, então vamos supor que eu vendi 100 unidades na semana, vou multiplicar por 4, eu vou comprar 400 unidades para o mês, por quê? Cara, comprando 400 unidades, a chance de eu vender mais por ter mais estoque, ela é muito grande, principalmente se minha loja já está rampada, e aí eu começo a dominar certas listagens aqui dos produtos, e aí a segunda estratégia é variar a logística, tá, então se eu estiver vendendo aqui só em DBA, eu vou começar a vender em FBA, se eu estiver começando a vender só em FBA, eu vou começar a vender, enfim, vocês vão botar os dois, tá, vão vender tanto DBA quanto FBA e vão vender bem, porque, cara, vocês vão conseguir escalar muito, mas muito mais fácil, bom, basicamente, tá, essa daqui é resumidamente a estratégia que a gente toca com boa parte das nossas operações ali no início, isso aqui é um plano de três meses mais ou menos, e o ponto é, cara, se você quiser que a gente replique essa estrutura para você, né, então, te mostrei toda a estrutura etapa por etapa, você pode tentar replicar sozinho e tem muito conteúdo aqui no canal, vai continuar tendo, mas se você tem pelo menos, cara, 10 mil para investir, faz muito sentido você replicar com a gente, eu vou colocar meu time durante três meses te acompanhando para poder criar seu contábil, sua logística, colocar produtos, te passar estratégias de mineração e processos, montar estratégia, rampar sua loja e te ajudar na escala. Basicamente, o modelo que a gente faz hoje é quase que uma franquia, não é uma franquia hoje, mas, basicamente, tem uma escala gigantesca e já são muitas pessoas escalando junto com a gente hoje. se fizer sentido para você a gente montar esse plano, tem um link aqui embaixo, que aí você pode marcar uma reunião, se não, conta comigo, comenta aqui embaixo, estratégia validada, estratégia validada, para eu saber que você viu até o final, cara, quase 20 minutos aí de conteúdo direto ao ponto, estratégias já validadas ali pelas nossas operações, te mostrei uma operação nossa no início e, basicamente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço, vejo vocês no próximo vídeo. Qualquer dúvida, me chama nas redes sociais que estão aqui embaixo, marca uma reunião com a gente, tem um link aqui para você poder agendar e eu quero bater esse papo com você. Até mais, valeu, abração.